Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Nas últimas semanas, a gente tem falado bastante sobre o século XVIII. Nós já conversamos sobre as saias enormes dos trajes de corte e por que as mulheres usavam aquelas coisas imensas, mas também falamos sobre o que aconteceu para que a moda mudasse tanto entre 1770 e 1800. Nos dois vídeos, um monte de gente me perguntou a mesma coisa. E hoje, eu vou matar a curiosidade de vocês e nós vamos conversar sobre exatamente como é que as mulheres faziam para ir ao banheiro com aquelas saias enormes e aquele monte de pano na volta do corpo. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. O que um padre do século XVII e um pinico tem em comum e, mais importante, o que isso tem a ver com a história da moda? Muito mais do que você pensa. Louis Bourdalou era um pregador jesuíta francês famosíssimo pelas suas habilidades de falar em público. Os sermões do padre Bourdalou eram muito concorridos e atraíam um grande público. Ele chegou até mesmo a ser chamado pelo próprio Luís XIV para pregar na Capela Real que ficava dentro do Palácio de Versalhes. Só que tinha um probleminha. Os sermões do padre Bourdalou eram concorridíssimos, eram disputados, mas eles também eram intermináveis. Então, se por um acaso você conseguisse a chance de estar presente numa pregação dele, você não iria querer perder absolutamente nada, nenhuma palavra, nenhuma palavrinha mesmo. E aqui é o ponto em que a gente já não consegue mais separar exatamente o que é lenda do que é fato histórico. Por definição, teatros e igrejas do século XVIII não tinham banheiros e também não era costume que houvesse intervalos. Assim como não era considerado lá muito legal levantar no meio da missa para tirar a água do joelho. E reza a lenda que as mulheres francesas encontraram um jeitinho de não precisar ir ao banheiro durante a missa. Ou pelo menos de não precisar sair do lugar para isso. Parece uma mulher lindíssima de porcelana, mas isso é um pinico. Pinico não, Bourdalou, que é o nome bonito que ele tinha no século XVIII. E reza uma das lendas mais famosas do mundo das antiguidades, que este piniquinho recebeu o nome em homenagem ao padre Bourdalou. Usado até o século XIX, quando os banheiros construídos dentro de casa começaram a se tornar mais comuns, pelo menos para a elite, o Bourdalou podia facilmente ser confundido com uma peça de um jogo de jantar. Geralmente feito em porcelana, ele pode ter tampa ou não, mas é quase sempre decorado com desenhos florais, pinturas de cenas galantes, detalhes em ouro e prata ou até como brasão da família. Seu formato era pensado especificamente para se adaptar ao corpo feminino. Na real, é bem pouco provável que uma das damas de Versalhes fosse simplesmente levantar no meio da missa ou do teatro, dar uma joelhadinha e se aliviar no Bourdalou, ali no meio do povo. É muito mais provável que na hora da necessidade ela realmente levantasse, procurasse um lugar um pouco mais afastado dos olhos das outras pessoas, uma criada trouxesse o Bourdalou, ela fizesse o que tinha que fazer, então a criada tamparia ou cobriria o Bourdalou com um paninho e levaria embora para se livrar do conteúdo. E tudo isso porque o uso do Bourdalou não era exatamente a coisa mais discreta do mundo. Nessa pintura do século XVIII, vemos uma mulher fazendo uso da peça. Graças ao seu formato e a presença da alça, a mulher poderia levantar o vestido com uma mão e com o outro levar o Bourdalou para o lugar e fazer as suas necessidades no piniquinho, sem precisar se abaixar ou sujar as delicadas saias de seda. Embora seja realmente bem mais provável que as mulheres se afastassem das outras pessoas para poder fazer o uso do Bourdalou, nós temos nos relatos da época pelo menos o registro de uma francesa que não fazia a menor questão de ser discreta nesse momento e nós estamos falando de ninguém menos do que da esposa do embaixador francês na corte inglesa. No livro Se as Paredes Falassem, uma história íntima do lar, a historiadora Lucy Wosley conta como a corte inglesa assistia horrorizada toda vez que a esposa do embaixador se aliviava no seu Bourdalou, sem se importar nem um pouquinho com as testemunhas à sua volta. Mas aqui a gente vê principalmente uma diferença de concepções com relação ao corpo e às suas necessidades entre os dois povos. Enquanto os franceses eram bem mais abertos com relação a tudo que dizia respeito ao funcionamento do corpo, os ingleses já eram mais discretos e eles realmente esperavam que as pessoas tivessem um certo cuidado e uma certa descrição ao cuidar dos chamados da natureza. Mas claro, além do Bourdalou, existiam outras possibilidades para se aliviar na hora do aperto. A alternativa mais barata era o bom e velho pinico, que podia ficar guardado em um móvel especial ou ser colocado debaixo da cama para emergências noturnas. Esvaziar e limpar os pinicos pela manhã, porém, era tarefa feminina. Inclusive, aqui está outra possível origem para a palavra Bourdalou. Era razoavelmente comum que os pinicos fossem esvaziados nas janelas das casas e a lei exigia que quem fizesse isso avisasse com um sonoro GARDELOU, algo como cuidado com as águas. É? Chuva de xixi. Ou de coisa pior. Agora, olha bem aqui para a carinha da tia modista e me diz se você ainda teria coragem de dizer que nasceu no século errado. Mas, se você fosse uma pessoa rica, muito provavelmente teria um móvel especial para poder fazer o número 1 e o número 2 com todo conforto e descrição. Esse móvel era a cadeira sanitária. Uma bela cadeira de madeira dentro da qual era colocado um pinico. As cadeiras sanitárias tinham tampa, algumas eram até estofadas com veludo. Mas, ainda assim, alguém precisava limpar aquele negócio no fim do dia. E spoiler, se você era rico, bom, não seria você que faria isso. E, embora a primeira privada com descarga tenha sido registrada ainda no século XVI, foi só no final do século XVIII que elas começaram a se tornar um tiquinho mais comuns. Mas, ainda assim, para a maioria das pessoas comuns como eu e você, o banheiro permaneceria sendo uma construção fora de casa pelo menos até a metade do século XX. Na real, é bem pouco provável que uma dama de Versalhes ou da corte inglesa... Eu fui derrotada pelos cachorros, gente. Amor, relaxa! Transcrição e Legendas Pedro Negri